Tá andando que vai ter um ataque de zumbi a qualquer lado, porque é tétrico, assim, o lugar, sabe? Você vê, você entra em escola infantil, tipo, ainda tem boneca, ainda tem resto de roupa. Você tá brincando. Não, é, meu, é surreal. Eu tenho um canal no YouTube que eu postava vídeos de viagem, né? Tem muito, então, eu postei esses vídeos. Você documentou. Eu documentei. Então, assim, você entra num lugar que era tipo clube, então a piscina não tem nada, não tem mais, não tem água, mas tem... Aí você vê isso, tinha restos de civilização e, então, onde era um estádio que tinha, tá tudo árvore crescendo. Sim. A natureza tomou aquilo, entendeu? A natureza toma. Em pouco tempo, assim, já tomou tudo. Mas, olha como as coisas, você tá indo e a guia, no caso, né, quando a gente tava lá tinha uma guia, mas qualquer guia, que seja, que você pegue lá, a pessoa sempre tá com um contador Geiger pra ver radiação. Então, você não pode encostar nada no chão, porque a radiação, ela decanta e ela fica na superfície das coisas. Então, tipo, na folha, numa... Você não pode botar, tipo, botar tua mochila no chão, porque contamina. E aí, quando você sai, você tem que passar num detetor de radiação, tipo, quando você vai passar no aeroporto, né, pra ver detetor de metal, só que de radiação. Que loucura. Se tocar, você tem que deixar o teu sapato, roupa, daí eu tava falando, não, teve gente que saiu de cueca, assim, porque tava contaminado, entendeu? É, você tem que botar um outro calçado, é isso? Não, não precisa, mas você passa na máquina. Se a máquina apitar... O sapato fica. O sapato fica. E eles, né, eles vêm aonde que tá, assim... O que tiver contaminado tem que ficar. Então, assim, é sério o negócio. Que loucura. É louco, é louco, assim, é um dos lugares mais... E tem que usar alguma proteção? Não, não tem, mas, assim, por quê? Porque eles têm círculos, vamos dizer assim, de distância do radiator, porque o reator, o reator, ele ainda continua hoje, quer dizer, isso eu fui em 2017, até hoje eles continuam, o reator tá ativo, tá soltando radiação. E, inclusive, o que eles estavam fazendo, eles iam construir a maior estrutura, tipo um galpão, pra cobrir o reator todo. Então, construíram trilhos, né, de... Como se fossem trilhos de trem, e essa estrutura, essa cúpula gigantesca, tipo, maior que um estádio, você não tá entendendo o negócio. Pra o quê? Pra, quando tiver pronto, eles vão empurrar esse negócio pra cobrir todo o prédio. Pra cobrir o prédio inteiro, pra controlar, deixar de emitir radiação. Tem um seriado legal, acho que na HBO, sobre Chernobyl, que é incrível, você chegou a assistir, né? Eu já ouvi falar, mas eu queria saber, eu ia perguntar, inclusive, se é documentário ou se é ambientado em Chernobyl? Não, é um seriado, mas ele é muito bem feito. Ele representa, historicamente, assim, ele é muito fiel ao que aconteceu, né? Eles pegam uns personagens reais, assim, é ficção, né? Mas que conta a história. Mas que conta a história e é impressionante, assim. Inclusive, um dos motivos de ter acabado, né, a União Soviética foi exatamente o custo, né? Porque quebrou, né? Era caríssimo. E, meu, que morreu de gente, porque... Eles... Era isso, começou a irradiar uma nuvem de radiação que o vento começou a levar e começou a contaminar a Europa toda. Então, foi uma crise mundial, né? Eu lembro, eu era nascido na época, eu lembro quando teve, né? Já, Chernobyl, Chernobyl no jornal e tal. Agora, estando lá e vendo, assim, sabe? É muito louco. Ah, voltando, só se é perguntado a proteção. Então, não. Então, assim, eles têm umas áreas, por exemplo, 10 quilômetros, tem a primeira barreira que você entra, tem que dar passaporte, tudo. Você está dentro da Ucrânia, mesmo assim, você tem que passar por uma checagem do exército e tal, para você entrar nesse... É uma área de exclusão, né? Você entra nesses primeiros 10 quilômetros, daí tem uma segunda área de 5 quilômetros, que daí você entra também, porque tem gente trabalhando, tem laboratórios, tem gente de pesquisa. Meu Deus, que medo. Nessa área. Aí, quando você entra de 5, né? Nesse anel, vamos dizer, de 5 quilômetros, aí você já está mais próximo ao reator. E daí, quando a gente estava chegando no radiador, né? No radiador. Quando a gente estava chegando no reator, o guia falou assim, olha, a gente vai descer, a gente vai ficar 5 minutos, para vocês tirarem uma foto, 5 minutos. Por quê? Porque você está sendo exposto à radiação. É igual você vai fazer um raio-x, um exame de raio-x, é uma descarga de radiação, né? E aquilo modifica o nosso cromossomo, né? Ele pode provocar mutação, pode provocar câncer. O negócio é sério, não é brincadeira. É sério, é lógico. Enfim, então a gente desceu e era literalmente, cara, tipo, descer, tirar uma foto e entrar no... E a pessoa está o tempo inteiro com o contador aqui, sabe? Vendo... Radiação. Radiação. Que louco. Então, é muito louco, é muito louco, assim. E daí, claro, a maior parte do passeio é nessa cidade, Pripiev, que é onde moravam os funcionários do reator. Então, era a cidade construída para os funcionários. É tipo como se fosse aqui a light em Cubatão, né? Entendi. E daí você fica... Você não está tão exposto à radiação. Você pode ficar um pouquinho mais... Mesmo assim, tem esse detalhe de... Você não sabe... Ah, não, vou pegar um graveto para levar qualquer... Está tudo contaminado.